Os dois menores de idade foram apreendidos durante uma tentativa de latrocínio no Jardim Novo Mundo. Eles estavam assaltando uma residência e durante essa tentativa de assalto, um dos moradores acabou entrando em luta corporal. Eles efetuaram um disparo e por sorte ninguém ficou ferido. Os menores tentaram fugir, mas um policial de folga da Rotam estava próximo e interviu. Tenente, como que foi? Bom, esses menores receberam informações de que esses moradores tinham valores e veículos na residência e foram até lá para roubar esses veículos. Durante essa tentativa, durante esse roubo, nessa tentativa de roubo, houve reação por parte do proprietário do local e entraram em luta corporal. Um dos menores efetuaram um disparo contra o morador e, felizmente, não o atingiram. Após efetuarem esse disparo, começaram a pular muros lá para correr, para se evadir. Momento em que esse morador, sabendo que o seu vizinho era um policial de Rotam, foi e chamou esse policial. E o policial, durante seu período de folga, saiu atrás do encalço dos criminosos e logrou êxito em prender um deles, juntamente com a arma que foi utilizada no crime. E esses menores, tem passagens pela polícia já, Tenente? Bom, foi apreendido no local um menor por esse policial de folga e ele repassou onde um dos outros dois autores morava, o outro menor. Nós deslocamos até o local e efetuamos a prisão do outro envolvido. Um dos autores, sim, possui várias passagens pela polícia por diversos crimes, roubo, receptação, tráfico de drogas e outros crimes. Então, é importante a gente ressaltar que durante esse roubo, durante essa tentativa de latrocínio, um dos moradores ali reagiu. Não sei se ele ficou assustado. É importante ressaltar que isso não é o adequado, né? Exatamente. Essa postura aí, ela é perigosa, temerária. Então, o conselho que nós damos a todos os cidadãos é que não reajam, não reajam. A questão do bem material, do patrimônio, isso é conseguido com o trabalho, mas a vida, ela jamais pode ser recuperada de nenhuma forma. Então, o nosso conselho é que não reajam. Então, o nosso conselho é que não reajam.